É uma vergonha o que acontece no Flamengo. Sampaoli faz um trabalho horroroso. Me parece não ter mais condição nenhuma de continuar à frente do Flamengo. O Flamengo vai esperar o Sampaoli perder a Copa do Brasil para tomar alguma atitude. Porque se deixar ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai perder a Copa do Brasil e ele vai perder também a vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. É vergonha, cara. É rir para não chorar. A minha avó entende muito mais do que o Sampaoli. Ela falou aqui, não tem jogada. Como é que é? Fala rapidinho, você falou agora. O que você falou? Ninguém colocou aqui, time sem vontade de jogar. Time sem vontade de jogar. Treinador maluco que não sabe mexer no time. Pô, saiu a rascaeta. Qual é a substituição óbvia? Mal treinado, você ser mal gerido. Acaba gerando esse desânimo que está aí. Isso é uma vergonha. Tem que vaiar mesmo todo mundo. Tem que protestar mesmo. A torcida do Flamengo tem que pedir para tirar esse treinador. Galera, é muito revoltante, cara. Olha a situação que estamos depois do empate do Flamengo contra os reservas do Internacional. Separei para vocês aqui algumas reações flamenguistas, jornalistas, revoltados, com mais um jogo pífio, com mais um resultado ruim do Flamengo. Um time que não entrega nada, um time que não existe, um time que não cria nada, né, cara? O Flamengo, cara, é uma decepção. Eu vou trazer aqui para vocês algumas reações, algumas análises pós-jogo. Vou deixar o link na descrição de todos os vídeos como créditos, tá bom? Peguei aqui só dois minutinhos de cada vídeo e vou deixar o link na descrição como créditos para você assistir lá depois nos canais relacionados aqui no vídeo. Não estou pedindo o like, galera, porque, cara, não faz diferença. Eu sei que está todo mundo triste, chateado, sei que eu poderia até pedir o like, né, pelo trabalho que eu tenho aqui. Só que, pessoal, relaxa, fica de boa aí, está tudo certo, tá bom? Vamos lá para o vídeo aqui, simbora. Ridículo nesta partida contra o Internacional. O Internacional que entrou em campo apinhado de reservas, ou seja, todo o time em reserva, de pena, improvisado na lateral esquerda, o meio campista, e nem assim o Flamengo criou. Aliás, criou três chances durante todo o jogo. A primeira delas com o Luiz Araújo, que sairia machucado depois, Vitor Hugo, numa defesa espetacular do Kehler, e a bola na trave, no travessão de Wesley, já nos acréscimos. É muito pouco para um elenco que o Flamengo tem para um clube que fatura mais de um bilhão de reais por dois anos consecutivos. É uma vergonha o que acontece no Flamengo. Sampaoli faz um trabalho horroroso. Me parece não ter mais condição nenhuma de continuar à frente do Flamengo. Mas o problema maior é a diretoria omissa, e que permite, por exemplo, que o jogador Arrascaeta vá cantar e dançar no programa de TV durante uma semana cheia de treinos. O uruguaio, aliás, saiu machucado com uma lesão muscular aos 13 minutos de jogo e certamente vai desfocar a festa dele, Gabigol, que na próxima quarta-feira, com uma festa, com muita ostentação, vai comemorar seu aniversário, o poderoso Gabi. Só se for fora do campo, porque dentro do campo não é de nada. Não vem jogando absolutamente nada. Aqui, entendeu, o poderoso Gabi é o tema da festa. Festa que a torcida do Flamengo fez antes de o jogo começar. Ah, mas após a partida, com razão, chamou o time de time sem vergonha. É uma brincadeira o que acontece no Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau. Falou tudo. Live, mais uma vez depois de um jogo patético, horroroso, desastroso, fedorento, desse time do Flamengo, do São Paulo. Não há adjetivos mais para classificar esse trabalho medonho que ele faz no Flamengo. E que eu não sei porquê algumas pessoas ainda acham que um dia vai dar certo. O que falta mais para ter certeza que o São Paulo precisa ser demitido? Vão esperar perder a Copa do Brasil? É isso que o Flamengo vai fazer? O Flamengo vai esperar o Sampaoli perder a Copa do Brasil para tomar alguma atitude? Porque se deixar ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai perder a Copa do Brasil e ele vai perder também a vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Por que esse time do Flamengo, dirigido pelo Sampaoli, vai despencar na tabela? Podem ter certeza disso. E aí periga ficar fora da Libertadores no ano que vem. Olhem só que ironia do destino. Flamengo termina o ano passado campeão da Copa do Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e tem à sua frente um sem número de possibilidades de glórias. Vai jogar de novo a Supercopa do Brasil com o Palmeiras, vai jogar o Campeonato Mundial Interclubs, vai jogar a Recopa Sul-Americana, vai jogar o Carioquinha, o Brasileiro e a Libertadores. Porra, era um ano que você olhava para a maneira como o Flamengo terminou o ano passado, você olhava para o elenco do Flamengo, e você dizia, porra, desses títulos aí, o Flamengo vai pegar papá pelo menos três. Nem a Taça Guanabara o Flamengo ganhou esse ano. É muita vergonha, cara. Nem a Taça Guanabara o Flamengo ganhou esse ano. O Flamengo perdeu tudo, tudo. Para que se complete a tragédia total, falta só perder a Copa do Brasil. E vocês têm alguma dúvida de que se jogar com o Sampaoli até lá, vai perder também a Copa do Brasil? Eu não tenho. Meus amigos, meus amigos, é uma vergonha o que a gente está assistindo. O Júlio presencialmente no Maracanã e eu na casa aqui do lado da minha avó. É uma vergonha. Estou assistindo com a minha avó o jogo aqui. A minha avó revoltada, falando que esses caras não têm impressão, não têm jogada, que o Flamengo não... Ela sabe mais que o Sampaoli. A minha avó sabe mais que o Sampaoli. Não, fala rapidinho. Não duvido, hein, Papa. Não está horroroso? Não está uma vergonha? Não é vergonha, cara. É rir para não chorar. A minha avó entende muito mais do que o Sampaoli. Ela falou aqui, não tem jogada. Como é que é? Fala rapidinho, você falou agora. O que você falou? O que você falou? Não contrata, né? Ela está falando aqui, não contrata. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com a minha esposa. Eu não pude ir para o Maracanã. O Alê está na minha casa, vai fazendo o meu estúdio. E o Júlio está no Maracanã. Olha, Júlio, eu tenho pena de você estar vendo esse futebol do Flamengo aí. Primeiro, culpada disso tudo. A diretoria, que não contratou, que prometeu e não contratou. O Flamengo não tem reserva. Olha a música, Gabriel. Gabriel, acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. Você está cantando no Maracanã. Demorou, né? Demorou para virar um inferno. Estou ouvindo aqui. Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. O Júlio, é uma vergonha esse time do Flamengo. Time sem vontade. Time de pipoqueiro. jogadores, eles têm que mandar todo... Desculpa, Júlio. É mandar metade desse time embora, cara. E tem que mandar o Braz e o Spindle junto, porque os caras... Olha o Flamengo, Gabriel. Olha o Flamengo, olha o Flamengo jogando aí, fica todo o cara. Olha o Flamengo aí, Flamengo esculpa. Tira a joga de você. É, está com dois segundos de delay só. A gente está torcendo que o Flamengo passe o gol. Claro, a gente quer que o Flamengo vença, mas não vai mudar o nosso destino. A gente quer que o Flamengo vença, mas não vai mudar o nosso destino. Não muda o que a gente viu hoje. Time sem vergonha, rapaz. Gabriel, time safado. Time que não tem vontade de ganhar. Time sem gana. Sem raça. Chame dessas muitas vergonhas e desses muitos vexames que o Flamengo vem passando em 2023. É isso. Alguém colocou aqui, time sem vontade de jogar. Time sem vontade de jogar. Treinador maluco que não sabe mexer no time. Pô, saiu a rascaeta. Qual é a substituição? Óbvia. Saiu a rasca, entra o Everton Ribeiro. Saiu o Luiz Araújo. Pega o Gabigol, coloca o Gabigol para o lado. Ah, mas o Gabigol não quer jogar. Irmão, não tem querer. Vai jogar do lado se quiser. Pega o Gabigol, bota o Gabigol para o lado e bota o Pedro enfiado no meio fazendo pivô, pô. Acabou. Acabou. Um time sem vontade, um time sem desejo, um time que não tem gana, um time que empata com os reservas do Internacional. O Internacional está pensando hoje só em uma coisa, gente. No jogo de terça-feira contra o Bolívar pelas Libertadores. O Internacional hoje está pensando só em uma coisa. Só em uma coisa. no jogo de terça-feira. Enquanto o senhor Gabigol está pensando na festa dele quinta. Enquanto os jogadores estão pensando eu não sei em quê. Eu não sei em quê que os jogadores estão pensando. Um jogo desse aqui, pô. Que era para a gente ganhar, se aproximar do Botafogo, passaria do Palmeiras, dormiria na vice-liderança. O Flamengo teve dois lances de perigo. Muito boa noite a vocês. Jogo acontecendo ainda quarenta e quatro minutos. O Vitor Hugo para substituir o De Arrascaeta. Primeira pergunta que tem que ser feita. Por que você não optou por um jogador criativo para poder ocupar a função de quem se machucou? Me diga. Porque ele é burro. É ruim, é fraco. Por isso. Tirou o Bruno Henrique para botar o Cebolinha. Resultado. A Lula foi uma das chances importantes do Flamengo produzir alguma coisa dentro de campo. É aquilo que eu digo, cara. Você ser mal treinado, você ser mal gerido acaba gerando esse desânimo que está aí. Isso é uma vergonha. Tem que vaiar mesmo todo mundo. Tem que vaiar. Tem que protestar mesmo. A torcida do Flamengo tem que pedir para tirar esse treinador. O senhor do Flamengo tem que pedir para sair urgentemente. Não é possível, cara. Como é que pode? Aí está aí. Vergonha, vergonha. Time sem vergonha. Está aí, irmãos. Time sem vergonha, vergonha, vexame. Esse é o Flamengo de 2023, cara. Esses caras não querem nada com nada. Eles só querem saber de ir em programinhas, programinhas, cantar, fazer festas, darem festas. É isso que eles fazem. Ah, mas o dinheiro é deles. Na folga deles eles podem fazer o que querem. É. É verdade. Só que tem que jogar bola também, né? Na hora que é para jogar bola, na hora que é para honrar o salário, tem que jogar. E a gente não está vendo isso. O Flamengo não joga nada há muito tempo, cara. Quando a torcida chama o time de sem vergonha, tem que chamar mesmo porque merecem. Eles pagam o ingresso, eles vão no estádio, eles passam raiva, eles ficam embaixo de chuva, passando frio, tomando água na cara para ver um futebolzinho desse tamanho. Tem que chamar de time sem vergonha, sim. Está certo quem vai ou. Está muito certo. Ó, parabéns para vocês, torcedores, que fizeram o protesto aí no final do jogo. É merecido mesmo. Porque esse time, é isso que eles merecem ouvir. Eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui nos vídeos anteriores. Um time sem alma, sem raça, um time que não passa nada, um time passivo, um time frouxo, um time sem criação. Nosso técnico acha que fizemos um bom jogo e empatamos com reserva do Inter. Pessoal, vamos ser sinceros. As possibilidades do Flamengo perder para o São Paulo na final da Copa do Brasil existem. e a chance é grande. E se continuar jogando essa bolinha, é perigoso o Flamengo não ficar nem entre os seis primeiros colocados. Isso põe em xeque a Libertadores do ano que vem. Olha só a que ponto chegamos, galera. É inacreditável o que essa diretoria do Flamengo fez com o Flamengo. Eles conseguiram destruir com o ano de 2023. Tudo que eles fizeram de mal para o Dorival Júnior está voltando agora para o Flamengo. Tudo que eles fizeram está voltando, cara. É a lei do retorno, né? Deve ser, porque tem explicação? Tudo que o Flamengo fez esse ano deu errado. Tudo. E o Dorival Júnior não falou um A do Flamengo, não falou mal de ninguém, cara. Ele ficou na D, ele ficou numa boa. Antes dele acertar com o São Paulo, ele até falou que voltaria para o Flamengo sem problemas. Olha a humildade do Dorival Júnior, né? E agora a gente vai enfrentar ele na final da Copa do Brasil. Jogando desse jeito, você acha que a gente vence? Quero saber a sua opinião. Comente aqui. Valeu, galera. É isso. Não deixe o Flamengo estragar o seu fim de semana, não. Vá se divertir com sua família. Vai almoçar, vai jantar, se divirta, seja feliz aí com sua família. Porque com o Flamengo está difícil da gente ser feliz neste momento, hein, cara? Está muito difícil e complicado. Um excelente domingo para você. Se é que dá, né? Vamos tentar. Eu vou tentar, pelo menos. Valeu, saudações. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri